Olá, pessoal! Tudo bem? Falando sobre divisibilidade, nesse vídeo vamos tratar do critério de divisibilidade por 4. Ou seja, vamos aprender a verificar, por um método muito simples, se o número é divisível por 4 ou não. Para isso, vamos observar algumas divisões. Sem entrar em detalhes, temos aqui 600 dividido por 4, dá 150, o resto é zero, portanto, uma divisão exata. E observe para os dois últimos algarismos de 600, zero, zero. Agora, 421 dividido por 4, naturalmente, essa não é uma divisão exata, já vimos o resto 1, e dá 105 o resultado dessa divisão. Não é uma divisão exata, como já falamos. Observe para o número formado pelos dois últimos algarismos de 421, é o número 21. E 21 não é múltiplo de 4, 21 não é divisível por 4. Agora, 716 dividido por 4, o resultado 179, resto zero, é uma divisão exata. E observe o número formado pelos dois últimos algarismos de 716. Então, aqui, nós já podemos dizer que a regra de divisibilidade por 4, o critério de divisibilidade por 4, está associado ao número formado pelos dois últimos algarismos do número que queremos verificar se é divisível por 4. Em outras palavras, um número natural é divisível por 4 quando terminar em 0, 0, ou quando seus dois últimos algarismos formam um número que é múltiplo de 4, ou seja, formam um número que é divisível por 4. Então, isso não vale só para números de 3 algarismos, isso vale para número de qualquer quantidade de algarismos. Se você quer verificar se ele é divisível por 4 sem efetuar o cálculo, observe o número formado pelos dois últimos algarismos desse número. Se o número formado pelos dois últimos algarismos desse número for um número múltiplo de 4, ou seja, for um número divisível por 4, é porque esse número inteiro, não importa a quantidade de algarismos que ele tenha, é porque esse número todo é divisível por 4. Então, a regra é muito simples, veio para facilitar também a nossa vida. É sua vez, então, de verificar, de acordo com o critério que acabamos de estudar, se os números 512, 901 e 700 são divisíveis por 4. Você pode deixar aí o seu comentário com a sua resposta. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Você pode se inscrever nesse canal de vídeos, clicando em qualquer área da tela. Aqui à direita estão as redes sociais que participam, você pode me encontrar lá. E acesse o meu site www.auladoguto.com.br Um abração para você, até a próxima videoaula! Tchau! 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 Tchau!